A Escola Superior de Propaganda e Marketing escolheu mais um estado para atuar. O Paraná deverá receber um polo na capital e outros quatro no interior do estado. Com mais de 70 anos de tradução e comunicação, marketing, administração e tecnologia, a escola tem cerca de 10 mil alunos de graduação e pós-graduação e mais de 600 professores. A ESPM é uma instituição de ensino superior com sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Escolheu o Paraná para realizar a expansão na região sul do país. A decisão se baseou em um mapeamento feito pela instituição, que apontou que o estado tem uma praça promissora em diferentes áreas. E agora, uma política de expansão regional está escolhendo cidades e estados que têm um grande potencial e o Paraná apareceu assim na pesquisa pelo seu desempenho, pela sua pujança econômica, o crescimento que está tendo e a diversidade da nossa economia. Aqui nós temos um agro muito forte, mas temos uma indústria também de grande qualidade, com tecnologia embarcada, temos uma área de serviços espetacular. Então, nós temos acho que um cenário muito bom para trazer uma escola de business, uma escola de negócios e vamos oferecer formação em várias áreas. A chegada da ESPM ao estado reforça o momento de crescimento econômico do Paraná. Em 2023, o PIB paranaense cresceu o dobro da média nacional, com um avanço de 5,8%. Então, para nós é uma honra muito grande receber uma referência nacional em ensino e que traz aqui para nós, dessas empresas que estão chegando nesse momento, para ter uma mão de obra especializada em marketing, principalmente, não só do marketing comercial, como também do agronegócio, da indústria, em síntese. É uma empresa que tem um conceito muito grande a nível nacional e agora está aqui no Paraná para ajudar o Paraná a crescer ainda mais. No início, serão três cursos de curta duração e um com master. Os cursos de extensão serão presenciais em Curitiba, com temáticas de inteligência artificial total, inovação ágil e gestão de trade marketing. Já o curso de pós-graduação será de Business, Marketing e Inovação, ofertado em modelo híbrido. Nos polos pelo interior do estado, os cursos ofertados serão definidos conforme a vocação de cada região. Então, nós vamos começar com cursos de curta duração, vamos trazer já um master esse ano para estarmos oferecendo a partir de outubro e nessas cidades a gente vai definir a programação conforme a vocação regional. Então, por exemplo, em Cascavel nos pediram marketing para o agronegócio. Em Ponta Grossa, eles têm um interesse maior no varejo. Então, a gente vai adaptar a programação dos cursos conforme os interesses de cada região.